E muitas vezes a vida nos leva a assumir alguns desafios bem grandes. A situação aparece e o jeito é tocar pra frente. Isso aconteceu com o Wanderson Carvalho lá de Rio Verde. Teve que assumir o restaurante do pai e mandar ver para a empresa continuar firme. Só que a ajuda de amigos fizeram a diferença e todos estão lá no Sebrae Goiás. Cursos e muito apoio na prática mudaram essa história que é só de sucesso. Vamos ver. Eu assumi o negócio do meu pai e com isso senti muita dificuldade para um novo mundo que eu estava vivendo. E o Sebrae me ajudou, tanto eu como pessoa, como profissional, para estar desenvolvendo minhas funções de empreendedorismo dentro da minha própria empresa. No Sebrae eu fiz o curso Leader Coach e fiz o curso Gestão Financeira, tanto o básico como o avançado. Ele mostra todas as ferramentas e como você deve desenvolver ela dentro da sua empresa. E faz uma consultoria particular com você durante um período, utilizando realmente na prática essas ferramentas que você aprendeu no básico. Quando você aplica na sua própria empresa, além de você entender mais, ter resultados ótimos e com isso dá até mais vontade de trabalhar, porque a gente tem motivação através do sucesso. O Sebrae possui um grupo de soluções avançadas para pequenas empresas. O programa foi criado para atender empresas que já superaram os desafios iniciais, mas querem avançar. São cursos, consultorias, palestras e encontros que reúnem conteúdo e práticas de temas como estratégias, finanças, marketing, coaching e gestão de pessoas. E para falar mais sobre as capacitações do Sebrae e o que isso muda a vida do micro e pequeno empreendedor, eu converso agora com a analista do Sebrae Goiás, Mara Cristina Machado. Oi, Mara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Boa tarde, telespectadores. Que bom tê-la aqui para falar sobre esse caso do Wanderson, esse exemplo aí que a gente viu, uma empresa que já estava caminhando, mas de repente mudou, né? Como é que é isso? Como é que o Sebrae entra nisso aí? O interessante é que nesse caso, o Wanderson foi o sucessor do pai, com um time antigo, já de tempo de casa, que viu ele crescer e falou assim, olha, de repente agora você está querendo me mandar aqui. E foi muito interessante porque ele superou essas etapas a cada momento, e ele participou, por exemplo, do Leader Coach e ele descobriu uma série de atividades e ações que ele podia fazer com esses colaboradores. Ele descobriu, inclusive, questões financeiras a serem resolvidas e que aí desdobrou em várias outras capacitações em gestão financeira, tanto básica, intermediária, avançada. Ele era um menino bastante visionário, muito bacana. As empresas, às vezes a gente pensa, ah não, mas capacitação é só para quem está começando? Não, né, Mara? A gente tem que estar o tempo todo. Sim, o mundo muda, as pessoas mudam, o consumidor muda. Hoje, por exemplo, a gente vê as redes sociais, os aplicativos que tanto alteram a nossa rotina, inclusive na área de alimentação, e é a hora de você repensar sempre o seu negócio, pensar o que está acontecendo e a atualização é fundamental para o sucesso do negócio. A gente viu aí, deve ter acontecido muita mudança lá, né? Eu sei que você sabe aí dessa história. Sim, não é fácil. Não é fácil. Algumas coisas bastante desafiadoras ele enfrentou. Teve que alterar processos, teve que revisar, inclusive, pessoas do time dele. Então, assim, e nesse processo de aconselhamento com o líder coach, houveram pessoas que tiveram que se ajustar, outras tiveram que ser convidadas a sair. É um processo complicado. Por outro lado, ele reforçou os laços, ele reforçou a credibilidade com esse time e está fazendo a diferença. E, Mara, o Sebrae tem esse apoio para todos os tipos, né? A gente fala assim, nossa, é para todo tipo. É, para todo momento da empresa tem esse apoio. A gente viu que o Wanderson, ele falou que colocou a mão na massa, né? Na prática ali. Sim. Tem essa capacitação para esse momento. Com certeza. Desde a parte básica, onde a pessoa quer nascer, uma ideia de negócio, quer fazer alguma coisa de diferente, ela vai pensando sobre o assunto e vai amadurecendo. Durante o processo de gestão, onde você ainda não tem tanta noção, por exemplo, controles financeiros, isso destaca muito que às vezes a pessoa precisa primeiro passar por um estágio inicial para depois ela ver complexidade e desafios estratégicos para a empresa de crescimento e desenvolvimento. E o Sebrae está em todo momento. Desde aquela criança que está lá na escola com o Programa Nacional de Educação Empreendedora até as partes mais complexas, onde a empresa vai pensar estrategicamente o seu crescimento. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, gente, a Mara falou que tem muita coisa para esse próximo semestre, né? Como estão as capacitações do Sebrae? Não só em Goiânia, mas no interior todo. No interior todo, em todo o estado. Nós estamos muito, temos muitas capacitações agendadas para todo o nosso estado. Lá no sebrae.go.com.br você vai ver a nossa loja virtual, várias capacitações acontecendo aqui. Lá em Rio Verde, lá em Quirinópolis, nós vamos ter o Empretec, com desenvolvimento de comportamento empreendedor, para quem está repensando, inclusive, o negócio, não é só para quem está querendo abrir. Nós temos várias oficinas acontecendo rápidas, porque hoje o tempo é dinheiro, né? Então, estamos à disposição. Vamos lá, nos procurem. Na nossa central de relacionamento, 0800-570-0800, você tem um time de pessoas bastante bacanas que pode te aconselhar no seu momento empresarial para que você possa fazer sua capacitação. E tem muita coisa de graça. Tem muita capacitação que é 0800. Definitivamente. E é muito bom. Eu já fiz. Isso é importantíssimo. Com certeza, estamos lá à disposição. Nosso atendimento, capacitações gratuitas, rápidas, pouco mais complexas, complexas, estamos à disposição. Não tem por que você errar se você pode pensar um pouco melhor o seu negócio e fazer a diferença conosco. Vamos repetir? 0800. 0800. Telefone, site, tudo. Ai, ótimo. Vamos lá. www.sebraigo.com.br ou na nossa central de relacionamento, 0800-570-0800. E estamos também disponíveis nas redes sociais. Nos sigam. Ok. Mara, muito obrigada. Lira, eu que agradeço. Sempre bom estar contigo. Essa simpatia. Parceria de anos, gente. De muita simpatia e competência. Obrigada. Obrigada mesmo. Um abração. E aí